Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Desculpa, aí então ele tá no YouTube, aqui vai jogar porra, vai jogar porra, vai jogar porra, enfim, então aqui, velho, montou no lagartone, só a gente no madeira, tá bom? Aí, veio a propriedade do que tá no maradona, né? Então aí, velho, sucesso, e vai estourar, já vai estourar, vai estourar mais do que mais ainda, e vamos embora do marreta, vem lá, dá uma força, nossa humilde coisa que a gente vai fazer, pra dar uma avalucada no maradona, vamos embora, maradona, vamos embora aqui, ó, passa uma parografia oficial, tá bom? A gente não tenta dançar melhor que ninguém, ó, essa parografia oficial dos maradona do maradona, então, parabéns a eles pela parografia maravilhosa, cara, eles dançando aqui o chapéu do maradona, tem uma pegada de, sei lá, pagodão com o split, isso é muito fera, então a gente chega mais próximo possível, espero que a gente tenha conseguido, tá bom? Vamos embora assim, ó, um, 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 sete, oito, lado, e pro outro, lado, e pro outro, só a esquerda, de direita e esquerda, pa, 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 e pa, repete, 1, 2, viação, o upgrading, eles fazem uma sustenta de pagodão, tem um patógio da tentativa do discipline, com uma pegada deerkoclo, bara, venham o habitador da camissão, E sete, oito, gatinha Ó o pé, esse irmão Calma a minha parte direita, esquerda e direita Sete, oito, gatinha Ó o pé Estou fazendo a novidade de você, vai se agarrar Esqueira, passou Ó o longo, e o pé sai do chão Pum, pum, pum e embaixo Cuidado para fazer isso, tá bom? Como é isso? Ó o pé, ó Ok? E repete Gatinha O braço do grupo é porque você vai se agarrar Gatinha Essa dança eu sou a minha galera batida Bate-se com a minha voz E a minha voz Tchum, 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 tchum Eu e vocês, bom, bom, bom Tchum, 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 tchum Ainda bem que o braço é o meu Tchum, 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 tchum E aí, ó Ó o braço, ó Tchum, 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 tchum Aí o papo tá aplicado na luta Mesmo a cerveza de oito umas duas vezes Onde é a diferença que o primeiro É na frente e o segundo em cima Beleza? Agora tem o meu lado da biografia Que é a parte mais difícil E a gente vai com muita atenção, né? O pezinho esquerdo vai levantar igual a produção da música que a gente fez Tá bom? Só que o braço vai diferente, só a parte superior, ó Um, um, dois Então, de novo, eu vou puxar A gente já tem que se montar com algumas coreografias mais atrás Aliás, muitas coreografias que nós temos aqui Nada mais eu não tenho A gente vai jogar o pé direito Lá onde tá a esquerda, ó E o esquerdo avançar Sacou? Então, vamos lá Sete, oito Um, um, dois Do lado Puxei Arrasto ao braço esquerdo Arrastei e fechei a esquerda Abri a de novo Tá bom? Sete, oito Um, um, dois Jogo o lado Arrasto e paro Eu vou colocar aqui no pitinho A gente vai, você vai gravando aí E fazendo devagarinho Tá bom? De novo, ó Sete, oito Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete Vou continuar Mãozinha pro lado esquerdo Um, dois, três Sete, oito Um, dois, três Do lado Tá estimado Eu vou passar com o braço Já vou em cima Na palma Eu vou dar um pulo Vai cruzar a perna direita na frente E dá um timido De novo, então, ó Sete Oito Nove No começo Sete Oito Um, dois, três, quatro Cinco e seis E sete E oito Um e dois Três e quatro Cinco e seis Sete E oito Só que isso é um pouco mais rápido Tudo se interna a velocidade E sete Oito Um, dois, três Bate Puxa Lá Três, dois, um Joga lá Cima Pala Pela 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 Contra Contra Pela Contra Pela Direita Abrir Contra Pela Esquerda Direita Frente Direita Frente Esquerda Tira Quatro Três Dois Um Repete Direita Esquerda 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 Direita Direita Frente Frente Biu 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 Tchucu Tchac E volta Ok Sete Oito Devagar Um Dois Três Quatro Vamos Todos se engajam Sete Oito Um Dois E três E quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois E três E quatro Cinco Seis E sete Foi Um Dois E três E quatro Cinco Seis E sete Foi Um Dois E três E quatro Cinco Seis E sete E Fechou? É isso aí Essa aí Foi a segunda parte Com os versos da primeira Então foi Introdução Verso Um Refrão Refrão Acabou o refrão? Versos dois Que foi que a gente perdeu aqui Refrão É o que diz Novo Refrão Acabou o refrão? Ali é uma parte instrumental Uma parte Para a produção É o que diz que fez O Um Dois E o Um jogo mais legal aqui, mas vai deixando o outro. Sete, oipão. E repete. Na segunda, a gente joga o banco pra frente. Tá bom? Não tem ninguém pra segurar igual. O padrão pra trás, a gente sai e cega a dança. Isso vai lá dentro do braço dele, uma barata bem ladeira. Então, vamos lá. Sete, oipão. Tum, pum, pum, tá. Mexe. Tum, 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 tá. Sim, vai ver as cabeças de pé. Lá, tum, no vídeo original dele. Eles fazem o negócio com o pé rapidinho. Mas a gente fez o negócio assim. Com o joelho aqui, vai ficar mais fácil pra vocês entenderem. Bom? 4, 3, 2, 1. Solta o banco. 4, 3, 2, 1. Solta o banco. 4, 3, 2, 1. Pisa a frente. Mexe o banco. Tala, 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 tala. Pum. Ok? Tá bom? Vamos lá. 7, 2, 3, 2, 1. Ta, 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 ta. 3, 2, 1. Solta. De novo. Ta, 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 ta. Bum. Pá. Acima de 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. E começa de novo. Tadinha. E pesa. Beleza galera. Ah, alright! Tem um final. O final é límite. Eu sou o que é a nossa repercussão, tá louca. Bora, tá bom? É bem. Faz a vontade, faz uma rodinha, passa a rodinha, faz uma rodinha, durante cinco tempos. Ok? Cheguei no dia, eu vou te dar um abraço para frente. E dá uma... Puxa, aqui a gente nos conversa com a gente parafusos, né? Sempre é que vocês falam aí, na cidade, na região de vocês. Ok? Exato bastante em tabuleira, né? E é um esporte que eu amava. Amava não, eu vou fazer. As meninas fazem a mesma coisa. Só fazem uma rodinha no vídeo. Dá dois virinhos. E fala bonitinho. Ah, os meninos já tem o que fazer hoje. A vontade. Beleza? É importante que vocês não saiam do vídeo com a gente. Com a equipe Marreta. Entra lá no canal. Inscreva-se. É muito importante, galera. Nos ajuda pra caramba. E o mais importante ainda. Clica aí. Gostei. Valeu? Um forte abraço. Um beijo no coração. É nóis, equipe Marreta. E é nóis. Vamos, vamos, vamos nessa. Tchau. 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 Tchau.